E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 61, com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mas o Brasil cobra muito tributo sobre combustíveis. Eu tô aqui com uma imagem, e é lógico que ela não retrata a realidade, talvez, para o seu estado. No Acre, a gasolina tá mais de 10 reais já. Sim, é. Então, talvez lá o uso de cavalos esteja já aumentando, né? Crescendo a demanda por cavalos. Porque você tem impostos que variam de um estado pro outro. ICMS, por exemplo, em São Paulo é um, no Rio é outro. No Rio é meio gourmet a gasolina, a linha do Rio é sempre mais caro. Então, vai variar. Mas, pegando uma composição aqui média, a gente vê que, do 100% do preço, 29% é realização Petrobras, que está aqui, depende dela. 15% é CID, PISPASEP e COFINS. Depois vamos ver o que significam essas siglas. 29% é ICMS, 15% é o custo do etanol, que é adicionado na gasolina. Sim, 27%. E 12% é distribuição e revenda. Então, pegando aqui, só de impostos, ICMS é o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, é 12 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará. E 15% é Imposto Federal. É COFINS, é PISPASEP e é o CID. Então, a gente vê que, somando esse Imposto Federal, nós temos 39, 44% de imposto sobre a gasolina. É muita coisa. Por que tanta coisa assim? Não tinha, não é mesmo? Por quê? Aí você já entra numa outra discussão. Eu posso até responder, por que eles querem? Diga aí. Porque tem um esquiz. Qual que é o perfil de gasto público brasileiro? O Brasil é conhecido por ser um país responsável do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de gastos. Então, onde que eu posso aumentar o imposto sem que isso tenha uma elasticidade, sem que eu reduza, basicamente, o consumo de um determinado produto? Cara, gasolina. A gasolina, você pode colocar uma alíquota um pouco maior, que a elasticidade dela, ou seja, o seu consumo, ele vai diminuir pouco. Você parou de vir para o escritório porque a gasolina aumentou? Não dá. Então, ou seja, é uma fonte... O Bruno agora usa carro elétrico. Ah, tá, verdade. Ele tá salvo. Ele tá salvo. Mais ou menos, né? A bandeira tarifária aí... É, eu também não tô escapando. Não tem escapatória. O Brasil mora e te pega. Mas é que ele bota para carregar aqui no escritório. Tem um ponto. Tiago Negro, cuidado. Não é aqui. É o escritório. É na garagem do escritório. É no prédio. Mas isso que você falou é interessante, né? Porque você tem produtos que tem uma demanda inelástica, a gente precisa, e outros que, se o preço subir demais, você busca a substituição. Ah, o trigo tá muito caro, o macarrão tá caro. Pô, você vai e come mais arroz, por exemplo. Agora, se o combustível tá muito caro... Não tem o que fazer. Você não tem pra onde fugir. Bicicleta. Cavalo. Até dá pra algumas distâncias, pra outras não dá. Então, é uma maneira de você conseguir colocar mais tributos sem afetar a demanda que vai haver por aquilo. Perfeito. É isso, cara. Caramba. Se a gente melhorasse o nosso perfil de gastos, do ponto de vista fiscal, talvez a gente conseguiria melhorar, né? Uma hora, essa é a composição do preço dos combustíveis. E a CID? Porque eu gosto muito do nome CID. Significa... Não, não, sério. O nome, a pessoa, CID, é que CID é contribuição... Da era do gelo? Também, também. Mas, além disso, significa contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Como é que é? Repete, contribuição... É que, geralmente, dão nomes bonitos para impostos, né? Não sei o que é social, não sei o que é da seguridade. Então, são sempre nomes bonitos, mas a CID é sincera. Ela mostra uma contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Ou seja, a gente vai intervir aqui. Por que eles fazem isso? É, a gente tinha a Petrobras como monopólio até mais ou menos ali em 97, ou ano 2000. E isso depois caiu ao longo do tempo. Mas, mesmo assim, os concorrentes não entraram no mercado brasileiro. A gente tem concorrência muito grande em, por exemplo, exploração e produção. Mas, em refino, não. Agora que a Petrobras está começando a vender as suas refinarias e está no processo de desinvestimento, já tem a primeira refinaria totalmente privatizada, que é a da Bahia, que já está pelo fundo Mubadala. Mas, ela ainda tem um monopólio então, essa CID é meio que para controlar esse domínio e não deixar a prática de preços a qualquer domínio do monopólio Petrobras, vamos dizer assim. Mas, no fundo, eles têm o mesmo... Imposto, assim. É o mesmo objetivo. É o mesmo objetivo no final. É o mesmo objetivo no final. E aí